Música Queridos irmãos, a paz do Senhor! Amém! É uma alegria muito grande estar aqui, juntamente com o pastor Robert, que é um amigo e um parceiro. E eu, com todo o carinho, falei, eu vou lá honrar ele, dar um abraço. E para mim é uma satisfação muito grande, pastor Robert, estar aqui contigo. Muito obrigado pelo carinho a todos os obreiros que estão aqui. Que Deus continue abençoando. Amém! Que Deus abençoe. Queridos, olhe por nós. O ano que vem, se Deus quiser, vamos estar realizando mais uma vigília, no projeto A Viva Leste. E eu creio que Deus irá nos honrar ricamente com essa vigília, como Ele sempre tem honrado. E o nome do Senhor será glorificado. Eu quero deixar um texto aqui, no coração de vocês, porque é uma saudação e eu não quero passar, porque eu sei que tem um conograma dentro desta vigília. E eu quero respeitar também o pastor Flávio. Me perdoe, pastor Flávio, carinho, riso. Ele vê aqui. Deus abençoe os companheiros que estão aqui também. O pastor Evilásio. Deus abençoe. Deus abençoe também, meu amigo. Você está elegante hoje, hein? Deus abençoe ao companheiro também. Obrigado a todos os amigos que estão aqui. Amém, meu filho Mateus. Deus abençoe o meu filho Isaac também, que está aqui. Queridos irmãos, abrem a sua Bíblia comigo no livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 7. Quem crê que uma providência de Deus está sendo liberada na sua vida? Hoje é dia primeiro. Eu creio que antes de chegar o dia primeiro de 2020, o milagre vai ser entregue na tua mão. Olha para o irmão do seu lado e diga, ei, Deus já está começando a agir. Eu sinto agir de Deus. Derá baixo e minéria. Segunda Reis, capítulo 7, somente o primeiro verso. Disse então Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, amanhã, esta hora. Acredito, Jesus. Valerá uma medida de flor, de farinha por um, onze gramas, e meio de pratas e duas medidas de cevada pelo mesmo valor. A porta de São Maria. Diga para o irmão do seu lado, Deus está trazendo a providência. Fala novamente para o irmão do seu lado, Deus está trazendo a providência. Alguém achou que ia acabar, alguém achou que ia tudo sair, aleluia, ser destruído. Mas Deus está trazendo a providência. Alguém disse que já não tinha mais nem jeito, não tinha mais nem o que fazer. Mas Deus está trazendo a providência. Alguém disse assim, não tem mais o que fazer. Mas eu vejo a providência de Deus, estendida sobre esta vigília, nesta madrugada. Aleluia. Tem pessoas que estão olhando e dizendo, eu quero ver o que vai dar. Deus está dizendo, eu estou virando a paz. Há demônios que estão tentando acabar com você. Há demônios que estão tentando parar você. Há demônios que estão tentando acabar com o teu ministério. Só que hoje eu libero a palavra de Deus sobre a... Ai, 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 ai. Eu vou liberar a palavra de Deus sobre esta igreja. Aleluia. Eu vou liberar. Os demônios estão caindo por terra. Os demônios... A Bíblia nos diz que o rei Ben Haddad, ele cercou Samaria nos quatro cantos. Tem alguém que está nesse teclado aí? Pega para mim, por favor, meu amigo. O rei Ben Haddad, ele cercou Samaria nos quatro cantos. Samaria estava na falência. Samaria não tinha mais nada. Só que tinha um profeta naquela terra. Deus está te vendo lá. Eu vou liberar a palavra que Deus está te vendo lá. Aquela macumbeira vai ter que ver que tem... Ai, 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 ai. É aí. Eu sinto a presença. Deus. Tem gente que está te vendo aí. Não vai aguentar. Deus está te vendo. Eu estou me falando pra te ver. Ei, 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 ei. Ei. Eu estou me falando pra te ver. Eu estou me falando pra te ver. Eu estou me falando pra te ver. na vida quando um profeta abre a boca e diz amanhã na porta de Samaria vai ter alimento na minha casa vai ter culto de ação de graça o meu filho vai aceitar Jesus Deus está dizendo ai 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 olha pra pessoa do teu lado e diga ei Jeová está te dando autoridade pra você decretar na terra que você está vai ter vir à volta tem gente que diz sai de lá tem gente que diz abandonar Deus e diz não profetiza porque vai ter terra vai ter alimento quem está sentindo o que eu estou sentindo quem está sentindo o que eu estou sentindo se você está sentindo o dor a boca vai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou encerrar aqui. Você não sabe como está sendo investido no diabo para tentar te parar. Você não sabe como está tentando te estacionar. Você não sabe como está tremando para tentar parar você. Só que Deus está mandando um anjo hoje. Tchau, tchau, tchau. Ei! 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 profetiza. 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 profetiza no teu carro, profetiza no teu guarda-roupa. profetiza no teu cartão de crédito, profetiza, aleluia, na rua onde você mora. Profetiza na onde você, aleluia, trabalha, profetiza, porque antes de chegar no dia 1º de janeiro de 2020, Deus vai fazer surpresa na tua vida. E o teu inimigo vai ficar espantado se você querer aplaudar ele, adora! profetiza no meu final, pois são as outras diversas. 5 das outras trabalhos, após a análise de muitas dimensões, maravilheirinhos, mais comuns e ambientes. Oficina G3, Fernandinho, Marcelo Aguiar, Paulo César Barucki, PG, Gabriela Rocha, dentre outros, grandes concentrações com transmissão ao vivo em HD, gravações em alta definição de som e imagem. A qualidade do nosso trabalho, e os mais de dez anos de experiência, Nos coloca entre os melhores do ramo em todo o Brasil Instalações equipadas com todos os dispositivos e acessórios necessários Para garantir a melhor filmagem Compromisso com a qualidade Desde o atendimento até a conclusão do seu produto Cobertura completa em todos os tipos de eventos sociais e empresariais Certamente você ficará impressionado com a qualidade final dos serviços Registre seus melhores momentos com a RF Produções